Olá, terceiro ano querido! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa correção de páginas, né, de geografia. Em seguida, nós vamos conhecer aí um novo assunto, né? É um assunto bem legal, esse assunto que a gente vai falar. Nós já conversamos sobre ele várias disciplinas, inclusive por várias vezes, mas é importante muito lembrar e tem outros conhecimentos também que vocês precisam ter sobre esse assunto. Então, vamos lá, página 82, né, sobre a cartografia, conteúdo aí do nosso TD. Espero que vocês tenham conseguido realizar, né, esse TD. E vamos lá. Questão 1, observe o mapa abaixo e faça o que se pede. No item A, risque de vermelho o título do mapa. Então, a gente, a tia Diana explicou nas videoaulas quem é o título, quem é a legenda, tudo bem direitinho, foi? Então, riscou, regiões brasileiras. B, circule a escala. Tem lá embaixo a escala, né? Item C, no mapa, de acordo com a legenda, o que a parte azul representa? Vocês lembram, gente? Mas aí, de acordo com a legendazinha de vocês, que tá aqui bem do lado, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, de acordo com a legenda, quem é a legenda, é isso aqui, ó, lembra? A parte azul, tá dizendo que a região sul representa a região sul. Opa, deixa a tia Diana botar pra cá, pra ajudar vocês. Faça um X na rosa dos ventos. Tá aqui, gente, ó, a rosa dos ventos, vem aqui, ó, ó, tá vendo? Faça um X. É, item E, reescreva as legendas do mapa. Então, vocês vão pegar daqui, ó, região norte, escrever, região nordeste, escrever, região centro-oeste, escrever, região sudeste, botou pra cá, e região sul. As uma, duas, três, quatro, cinco regiões. E no item F, pinte de amarelo a fonte e a data, né? Pintar de amarelo a fonte e a data. Bem aqui, gente, ó, ó, bem aqui embaixo, ó, fonte e data. O que que tem dizendo aí na fonte? Deixa a tia Diana ver aqui pro livro, porque assim eu não vou enxergar. Ó, a fonte, Atlas Geográfico Barra IBGE, Rio de Janeiro, 2002. E dois, isso aí vocês vão pintar de amarelo. Beleza? Show! Então, vamos lá. Fala, eu nem apaguei aqui, gente. Então, não dá pra seguir. Pronto. Página 83, desse mesmo assunto. Leia as frases e enumere os quadrinhos de acordo com a legenda. Número 1, vai ser observação direta. Número 2, observação direta. E 3, idealização. Tia Diana, eu lembro que a senhora pulou um pouco essa parte na explicação. Observação, certo. Mas lá no livrinho de vocês, na página 80, página 80, tem uma corzinha lilás. E aqui, gente, ó, ela explica exatamente essa observação direta, observação indireta e a idealização. Então, daí dá pra vocês fazerem essa questão 2. A imagem foi feita a partir de uma fotografia. É uma observação indireta. Aí você coloca o número 2. Escutando a música, pude imaginar e representar a paisagem da cidade em que ela mora. É uma ideia. Só escutando a música, eu tive uma ideia de como é essa paisagem. Então, fui lá, fiz o desenho. Então, número 3. Fizemos uma excursão pelo sertão do Nordeste. E todos os alunos representaram, por meio de desenho, a paisagem que viram. Então, é uma observação direta. Eles foram até o local fazer essa visita. Então, é uma observação direta. Depois de observar com bastante atenção a paisagem local no quarteirão onde se localiza a escola, os alunos deverão desenhar livremente tudo o que viram. Então, também é uma observação direta. Questão 3. Faça a correspondência certa. Número 1, título. Número 2, legenda. Número 3, fonte. Número 4, data. Número 5, orientação espacial. Número 6, escava. Gente, só olhar o livro. Só olhar o livro. Na página 81, que vocês vão conseguir fazer perfeitamente isso daí. Mas vamos lá. Serve para saber quantas vezes o espaço real foi diminuído. Quem é isso? É a escala. É representada pela rosa dos ventos. Quem é? A orientação espacial. É de grande importância, pois os espaços estão em constante transformação. A data. Mostra de onde foram retirados os dados que estão lendo. A fonte. Indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Legenda. Informa o que se pode obter no mapa. O título. Bom, meus amores. Dado essa correção, hoje nós vamos para esse assunto, que já é o assunto, né? Após esse daqui da cartografia, nós vamos ter esse assunto aí lá na página 90, tá? Página 90. Gente, nós estamos quase analisando a solidiografia, mas temos ainda muito assunto que vai dar certo até o final do ano. Bom, o lixo, um grande problema ambiental. Tia Diana, nós já falamos tanto sobre lixo, sobre poluir o meio ambiente. Falamos na aula de ética, falamos na aula de oficina, falamos na aula de ciência, falamos, gente. Mas é muito importante a gente sempre falar, falar sempre, sempre sobre isso, né? Então, vamos lá. O lixo. O que é lixo? O lixo é aquilo, é tudo aquilo que a gente descarta, que a gente não precisa mais, lembra da definição de lixo? Que a gente não precisa mais na nossa casa, a gente descarta aquilo em um local adequado, ou em sacola, ou em baldes, enfim. Então, tudo aquilo que não se presta mais na nossa casa, a gente descarta, nós denominamos como lixo, né? O lixo deve ser colocado em lixeiras tampadas ou em sacos plásticos, amarrados para ser recolhido pelo caminhão coletor. Fazemos isso? Nem sempre. Nem todas as pessoas fazem. Nem em todos os lugares tem coleta de lixo, né? Nem em todos os lugares as pessoas têm consciência de descartar o seu lixo de forma correta. Então, isso já é um grande problema para o meio ambiente. Nós sabemos que não devemos jogar lixo na rua. Nós sabemos que não devemos jogar em terrenos baldios. Nós sabemos que não devemos colocar lixo nos rios. Jogar de qualquer forma, né? Por quê? Porque isso vai provocar doenças, o aparecimento de bichos, de ratos, de moscas, de baratas. Vai transmitir doença para nós, nós já falamos sobre as doenças transmitidas pelo lixo. Os animais também vão acabar indo lá para o local do lixo. Vai contaminar também os animais. No caso do lixo, gente, ó. Os lixos nos mares, nos rios, nos lagos, onde tem peixes. Imagina os bichinhos comendo tudo isso. Não vai dar certo. Eles vão também ficar doentes. A água vai se contaminar. Os animais vão morrer. Então, tudo isso, gente, todos esses problemas que nós, seres humanos, geramos, isso contribui para um desequilíbrio ecológico. Exatamente. A gente vê, né, que todas essas consequências somos nós mesmos que a gente gera, né? De acordo com as nossas atitudes, essas consequências vêm para nós mesmos. Quando vem a chuva, que os bueiros entopem, aí não alagam as ruas, é do próprio lixo que o ser humano joga, que os moradores jogam. Então, assim, a gente vê muito isso nos jornais, a gente vê as pessoas dando entrevistas, reclamando que as casas foram invadidas por água. Mas não lembra e não faz um exame de consciência de que aquilo dali é consequência do próprio ato, né? Ah, não fui eu, mas foi meu vizinho. Mas se você deixou, você não foi lá e reclamou, você compactou com esse ato. Então, é por isso que a gente sempre vem falando aqui, gente, essa formação cidadã de vocês, a partir de agora, nessa idade, é muito importante. Porque vocês já podem, imagina você, criança, chegar para a sua mãe e falar tudo isso que a gente está conversando aqui. Gente, isso é muito legal, né? Você vai dizer, olha, eu aprendi da minha videoaula que, mãe, a gente não pode jogar lixo de qualquer jeito, né? Tem que ser bem amarradinho. E a gente vai aprender outra coisa, olha só, sobre lixo. Sobre o descarte correto, nos recipientes corretos. Então, isso é muito importante também. O ser humano vem descobrindo formas de reciclar o lixo. Lembra da nossa aula de reciclagem? Para que ele seja reutilizado de forma inteligente. Assim, protege a natureza, né? E ajuda, contribui com o meio ambiente. Hoje, o lixo também faz parte da economia. É isso mesmo. Porque a gente viu que tem, né? A Tia Diana mostrou para vocês que tem várias empresas, tem cooperativas que fazem ali a coleta do lixo, selecionam aquele tipo de lixo. Então, tudo isso gera renda, gera emprego para as pessoas. E a partir daquele lixo coletado e separado, eles vão mandar para outro tipo de empresa que receba aquele lixo, já tudo separadinho, para transformar em materiais reciclados. É isso mesmo. Olha só. O papel, o plástico, o metal e o vidro podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo, gente, é chamado de inorgânico. Quem é o lixo inorgânico? Papel, plástico, metal e vidro. Vai ser assunto do nosso próximo TD. Então, eu vou lá perguntar. Cite exemplos de lixos inorgânicos. Então, vocês vão citar. O papel, o plástico, o metal e o vidro. O lixo de origem orgânica, ele é formado por restos de alimentos. Por isso que o papel, o plástico, ele não é alimento, então ele é inorgânico. As folhas secas, o resto de frutas, o resto de comida, o resto de verduras. Tudo isso pode ser reutilizado e utilizado como adubo para as plantas, né? A reciclagem começa com a separação do lixo doméstico. Gente, na nossa casa, nós já podemos fazer essa coleta seletiva. Olha só. E eu até falei pra vocês. Tia Diana, na minha rua, não tem esses recipientes pra separar. Então, separa na sacolinha. Coloca lá o nomezinho. Ó, plástico. Vocês vão aprender pra cada cor, tá bom? Pra cada cor, eu vou falar aqui, ó. Vamos lá. No azul é o papel. No vermelho é o plástico. No amarelo é o vidro. Ou, no verde é o vidro. No amarelo é o metal. No marrom é o orgânico, que é o resto de comidas. E nesse mais cinza são os não recicláveis. Produtos que não são recicláveis. Tia Diana, eu não tenho na minha rua, perto da minha casa, essa separação, esses recipientes. Mas nós temos que já aprender agora, porque se a gente tiver no local, nós estamos lá no shopping. Aí lá no shopping a gente vai lanchar. No nosso lanche, nós recebemos, que a gente compra, tem o copo da Coca-Cola, o canudinho. Tem o lenço que vem com o sanduíche. E pode ocorrer também que venha aquela vasilhinha, ou no isopor, ou no papelzinho. Então, como é que a gente vai fazer o descarte desse lixo? Geralmente em shopping tem, ou no prazo. Então, a gente vai fazer o descarte desse lixo de maneira correta. O lencinho que vem envolvendo o sanduíche, lá na parte azul. O copo, o canudo, e se for algum material que venha o sanduíche dentro. Se for de plástico, a gente vai botar no vermelho. Se for um suco que você tome em uma garrafinha de vidro, aqueles refrigerantezinhos de garrafinha. Vai colocar lá no recipiente verde. Se for a latinha, a latinha de refrigerante, você vai colocar lá no amarelo. Se for o resto da comida, ah, não comi todo, não comi o sanduíche, não comi a batata. Eu tava lanchando o sorvete, não quis a casquinha. Lá no marrom. Então, tudo isso, gente, é muito importante você já saber de agora. Pra que vocês já apliquem isso no dia a dia de vocês, nos locais onde vocês frequentam. Isso é muito legal, quando eu já presenciei crianças fazendo esse descarte de lixo corretamente. Isso é muito bom a gente ver isso, né, de criança. Então, vamos lá. Além da reciclagem, olha, evitando desperdício. Além da reciclagem, né, da gente usar os produtos para reciclar, também é muito importante que a gente evite a compra de coisas desnecessárias. Eu não tô precisando daquilo agora, então eu não vou comprar. Porque aquilo que eu vou comprar vai gerar o quê? Lixo. É? Então, a gente, muitas vezes, a gente compra coisas que a gente não tá precisando naquela hora. Então, tudo isso gera um desgarte e gera lixo, né? Produção de lixo. Bom, agora vocês vão conhecer, gente, os três R's da sustentabilidade. Quem são esses três R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Três R's da sustentabilidade. O que é reduzir? Devemos diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Acabei de falar isso. A gente, ó, podemos comprar uma embalagem com quantidade maior em vez de menor. E podemos também fazer a questão de selecionar o que a gente vai comprar. Eu tô precisando daquilo agora? Não tô? Não compro. Porque aquilo ali vai produzir um lixo. Reutilizar. Podemos reaproveitar coisas antes de jogar fora. Garrafa PET. A gente falou sobre isso na reciclagem. Aquelas depósitozinhos. Depósito de sorvete. Ele vai servir pra mantimentos. Aqueles vaselhinhos de isopor. Então, tudo isso a gente precisa pensar antes de descartar. Pra que não, né? Não gere um lixo assim tão rápido. A gente vai criar uma maneira de reutilizar, tá? E reciclar. Podemos transformar aquele produto em um novo produto. Então, reutilizar, gente, é aproveitar novamente aquela embalagem pra usar em outras coisas. E reciclar é transformar aquilo em outro objeto. Por exemplo, a gente viu vários objetos transformados de tampinhas. A gente viu objetos transformados de madeira. Por exemplo, uma caixa, umas caixas de madeira que eu não sei o nome agora. Gente, eles são transformados em sofás, em cadeiras. As garrafas PET são transformadas em puffs, né? Então, assim, na reutilização, a garrafa PET serve pra colocar água na geladeira. Serve pra guardar um mantimento, um feijão, né? Que no interior as pessoas usam. Então, isso é reutilizar. E reciclar é transformar aquilo em outra coisa. Então, é isso, né? É diminuir a quantidade de coisas que a gente produz pra gente ajudar a natureza. Então, meus amores, seja você mesmo um amiguinho do ambiente. Gente, já vai se acostumando, já vai aprendendo aqui nas videoaulas que várias coisas que a mamãe compra servem pra reutilizar e servem para reciclar. Então, você já vai aprendendo aí, tá bom? Os três R's. Ó, o que é a importância deles? Qual é o impacto desses três R's para nós? Para o meio ambiente? Para a natureza? Diminui a extração dos recursos naturais. Diminui o volume de resíduos solos destinados aos aterros, né? Os aterros sanitários. Economizam recursos energéticos e financeiros do manejo de resíduos. E contribuem para um desenvolvimento sustentável. E para a atenuação do aquecimento global. Reduzir. O que é que ajuda? Ajuda a consumir menos energia, usar menos água, consumir menos combustíveis, usar menos descartáveis e desperdiçar menos alimentos. Reusar. Reusar sacolas plásticas. Reusar várias vezes o mesmo copo. Por exemplo, na sacola plástica que vem do supermercado, a gente usa para descartar lixo. Isso já é um, né? Apesar de que o plástico, a gente sabe que leva mil anos, não sei quantos anos para se decompor na natureza. Reusar os produtos retornáveis de garrafas PET, de refrigerante, por exemplo. E reusar embalagens, né? Embalagens de caixa, produtos que você compra que vem numa caixa. Ou, como eu falei, do sorvete, né? Que a gente usa para colocar mantimento. E reciclar. Reciclar papel, reciclar plásticos, reciclar papelão e reciclar embalagem de alumínio, que no caso das latinhas, a gente sabe que as pessoas que trabalham com a reciclagem, eles fazem muitas coisas legais com latinha de refrigerante. Então é isso, meus amores. Três R's da sustentabilidade. Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância disso, a importância da coleta seletiva e a importância de reduzir, reusar e reciclar. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Espero vocês firme e forte aqui na nossa próxima aula.